Seja muito bem-vindo ao incrível canal Notícias do Bahia. Se você está sedento por todos os detalhes e acontecimentos do Esquadrão de Aço, então não perca tempo, inscreva-se agora mesmo, prepare-se para uma jornada eletrizante, onde mergulharemos de cabeça no universo tricolor. É hora de dar o play e embarcar juntos nessa aventura emocionante. O Bahia está prestes a agitar as estruturas com a chegada de uma documentação crucial para anunciar a aquisição de cano e também para escalarmos o zagueiro na partida. Contra o Botafogo, este defensor incrível desembarcou na cidade tricolor através de um empréstimo no início do ano, mas espere, a reviravolta é que a compra definitiva foi encaminhada pelo clube no fim de julho, e acredite, essa não é a única surpresa. Prepara-se porque temos um duelo imperdível, Bahia vs Botafogo neste domingo no estádio Newton Santos, o famoso engenhão. Será a vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro e as emoções prometem estar nas alturas, com 34 jogos e 33 deles como titular, nosso defensor tem brilhado, e o treinador não poupou elogios ao seu desempenho durante toda a temporada. E a cereja do bolo? O Bahia vai investir 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais, para garantir esse craque de vez. Desde o início do ano, Cano escolheu trilhar um novo caminho, trocando o Botafogo pelo Bahia para conquistar mais minutos em campo. Ele foi titular por quase duas temporadas no Clube Carioca, mas depois perdeu espaço no segundo semestre de 2022. E agora, prepare-se para uma reviravolta épica, ele vai enfrentar o clube que o revelou, e o encontro está marcado para domingo, às 16 horas. Agradecemos muito por você estar aqui conosco. Se curtiu essa dose de adrenalina, deixe seu like e não perca tempo, inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma novidade quente.